Boa tarde pessoal, meu nome é Thomas Motorista Uber e Pop há um ano e oito meses e vamos fazer um vídeo hoje sobre um colega que morreu em Campinas, tá? Aí tem uns colegas que entraram em contato comigo dele, né? Pra gente falar sobre a questão das placas de identificação que vão na lateral do carro, né? Até vi essas placas aqui em Porto Alegre, acho que a Cabify tava colocando, mas eu acho que não é obrigatório e tal Alguma coisa assim Eu passei e vi uma placa dessa aqui em Porto Alegre, eu achei ridículo por duas coisas, né? Primeiro é que nós não somos táxis, né? Pra andar embandeirado O carro é nosso, não tem porque tá andando com adesivo Eu não gosto de colocar nem adesivo de grupo de WhatsApp Uma vez eu tava num grupo de WhatsApp e o dono do grupo, quando eu iniciei no negócio da Uber Ele, ah, tem que botar adesivo e tal Eu não vou botar adesivo nenhum e já saí do grupo também Não gosto de tá sendo visualizado Tu bota qualquer adesivo no teu carro Tu é reconhecido lá na puta que pariu por qualquer pessoa Não gosto de tá sendo, né? Olha lá o fulano, olha lá Não, deixa eu quieto no meu canto Agora, se tu é visualizado dessa maneira Tu imagina com um adesivo enorme Falando que tu é um motorista de aplicativo Dentro de uma comunidade onde o crime impera Que nem teve uma comunidade aqui em Porto Alegre no ano passado Que lá os bandidos tomaram uma ruim lá da polícia militar Daí os vagabundos determinaram que era pra assaltar todo e qualquer Uber que entrasse Pra poder erguer o caixa da empresa E entrou lá um Uber, 4 da tarde Limparam ele todo Todo E deixaram ele só de cuecas 4 da tarde Levaram o carro, tudo dele, né? Tu imagina entrando com uma placa Então vamos falar da placa Eu não consigo ver com bons olhos A questão de placas, né? Que tem em Campinas O colega tava me explicando Acho terrível esse negócio de placa aí Isso aí, ó, adesivo é pra táxi Nós não somos táxi Nós somos uma outra modalidade Mas não sou eu quem faço as regras do nosso país, né? São os políticos Esse pessoal, né? Muito organizado e honesto que temos hoje E não adianta vir Não adianta vir dizer que são honestos, tá? Pra mim, eu nunca conheci um político honesto O dia que aparecer algum honesto Pra querer o meu voto Vai bater lá na minha casa E vai pedir por favor Pra falar comigo Me explicar Bem explicadinho E eu vou ver Se eu darei meu voto pra ele Talvez Eu darei atenção pra ele Não confio em político Nunca confiei E não sei se um dia na minha vida Eu vou confiar Em nenhum, tá? Então Não é fácil Eu sou que nem gato Eu não sou igual cachorro Que balança o rabo pra qualquer um Pra te ganhar minha confiança Não é fácil Não é uma coisa tão fácil Demora Demora Tu vai ter que me mostrar Que tu é confiável Então não confie em político E as nossas regras e leis São feitas por essa corja de vagabundo Né? Que transformaram esse país num puteiro Já faz 500 anos Começando pelos portugueses Na verdade Eu já falei isso em outros vídeos Nós somos comandados Por uma família Que vem, né? Disseminando Disseminando E é sempre a mesma coisa É um monte de ignorante Até lá Não é assim, Thomas Não é uma família Ah, seu burro Tu não entendeu a analogia? Até sai do meu canal Vai, te desinscreve Dá deslike Vai tomar no teu cu Detesto ignorante Meu canal é pra gente inteligente Aí vai vir aí Ah, ó Política Eu não entendo A parte lá A parte É, é, é Lá de dentro Mas entendo Que é uma roubalheira do caralho Então vem me dizer Que política não é roubalheira Não é sem vergonha Nem fala comigo Vem me dizer Que não tem político honesto Nem conversa comigo Não vamos nem falar Que isso me irrita Não Não, pra mim Não existe político honesto Não existe Vai ter que me provar Vai ter que ganhar minha confiança Vai muito bem Vamos lá Vamos voltar pra trás Para as plaquinhas Estas porra de plaquinha aí Pra mim não me serve Esta merda Aqui em Porto Alegre Não foi falado sobre isso ainda Caso que seja Eu sou um cara Que dou uma mudada Na No sistema Por que que eu criei o canal? Eu não consigo mudar O sistema das plaquinhas Pra você, certo? Não consigo nem vir Dar uma opinião Muito formada sobre isso Mas já vou falar sobre isso Mas se vierem A colocar pra mim Thomas, tu vai ter que usar A merda da placa Senão tu vai receber Uma multa de 500 pau No teu rabo Que que eu vou fazer? As plaquinhas são por imã Se eu não me engano, né? Eu trabalho de noite Eu arranco esta merda Largo no porta-luva E deixa rolar E deu E eu tenho um aplicativozinho Que me diz onde tem barreira Onde não tem Eu não passo na barreira Não passo Tenho tudo regulamentado Tudo certo dentro do meu carro Eu não passo por uma barreira Nem que Nem que eu fosse o dono do país Porque eu sei que uma barreira Está pronta Para Te Multar Uma barreira Não está ali feita Para te parabenizar Quantas vezes Tu passou por uma barreira E teu carro estava totalmente legalizado E disseram assim pra ti Parabéns Teu carro está totalmente legalizado Tua habilitação está totalmente em dia E o senhor acaba de ganhar um prêmio Quantas vezes Tu passou por isso? Nenhuma E quantas vezes Tu passou por uma barreira E bato Tá com a sinaleira queimada Vou te meter uma multa no teu rabo aqui Te fodeu playboy Quantas vezes? Centenas de vezes Várias vezes Então é foda O sistema não está Para te dar rego Não está Para te apoiar E não está Para te passar a mão na cabeça O sistema está Para te roubar Por causa que Nós sabemos que a direção Do nosso país Precisa de dinheiro Para corrupção E para levar para putaria Então eles tem que nos roubar Roubar a classe operária Trabalhador Que é nós Os otários Que trabalhamos Para sustentar essa corja De vagabundo Sem vergonha Muito bem Até sair do negócio Então Eu não usaria esta merda de placa Porque eu trabalho na madrugada Igual o cara Trabalha de dia e tal Trabalha em regiões Onde tem Não tem o que fazer Nem sei o que dizer A respeito disso Porque aqui não tem Mas eu vou dar uma ideia Para tentar Amenizar o problema Que vocês tem aí Para quem vá ter Porque está regulamentando Em várias cidades do país Né? Neste assalto Dizem Né? Nunca temos uma informação Bem correta Que tal? Dizem Que foi três Cara E uma mulher Que fez o assalto Vou falar O que eu imagino Que aconteceu A mocinha pediu o carro E aí ela dá Aquela trancada No carro Já para o Iniciante novato Presta atenção Que isso ocorre muito Tá? E vai ser aí Que se dá o assalto E pode se dar Um assalto Muito pior Como se deu Esse latrocínio A moça pede No aplicativo Tu olha ali Fulana de tal Tu para o carro Vem ela Ou as vezes vem ela E o namoradinho Só e tu Ah tu nem dá bola Casalzinho Sai de uma saída De shopping Um restaurante Um barzinho Tu nem dá bola Tu tá meio Atucanado Direção Trabalho E tudo mais Problema em casa São uma série De fatores Tu abre as portas Do carro Quando tu abre as portas Do carro Eles travam a porta Eles deixam a porta Entre aberta Até só um pouquinho Meu amigo Tu nem viu Já estão entrando Pela outra porta Já mais dois É o que eu acho Que aconteceu Provavelmente ela pediu E aí ela deve ter Deixado a porta aberta E tu não vai arrancar Com o passageiro Com a perna Para fora E aí Quando ele menos olhou Menos percebeu Veio os três embarcaram Vocês entenderam Para quem é novato Ela fica na posição De embarque De visualização Do motorista Sozinha Para que não chame Atenção E os vagabundos Eles tem Aqui em Porto Alegre É 100% Eles tendem a sempre Chamar em nome de mulher Porque eles imaginam Na burrice Na ignorância deles Que a gente entende Que se chamou Em nome de mulher Tá beleza né Eu não boto fé Mas tudo bem O que que eu acho Que aconteceu Vou só especular aqui Ele pegou E aí Depois dos vagabundos Tá dentro do carro O motorista Se congela Se trava Arranca Vai embora Nesse momento Ele ficou a merced Dos vagabundos Ele tinha Duas coisas Que ele poderia ter feito Ali né Que é extremamente Difícil Para uma pessoa Tu tem que ter Muito sangue frio E muita Já um pouco De uma certa Maldade No teu coração Senão tu não vai Conseguir fazer E tu vai ser Vítima Sempre nessa Circunstância Que eu especulei No meu caso Se ocorresse isso Eu não boto Vagabundo No meu carro Sou preconceituoso E não dou Colher pra vadio Tá Então pode vir Falar o que quiser Que eu não dou Muita bola Por isso que eu tô vivo Se uma Safada dessa Entrasse no meu carro E aí quando eu Entra mais Três vagabundos Eu já me liguei Que o bagulho Foi todo forjado Eu arranco a chave Da ignição E já desço do carro Pessoal O negócio é o seguinte Não vou poder levar Porque meu carro Tá fervendo a full E aí eu não tenho Aquela velha história Que eu já falei Em outros vídeos Pra quem Pra quem acompanha O canal já sabe Aquela velha história E não vou poder levar Porque o meu carro Tá fervendo E eu vou Vou encerrar por aqui E pronto E deu Não vai ter cobrança Se vocês chamem outro Uber E as iras E faz eles descer do carro No ponto que eles embarcaram Porque nesse ponto Provavelmente tem mais pessoas Agora Digamos que esse plano Não dê certo Por um fator Eles chamaram Num local Irmo onde não tenha pessoas Então não vai adiantar nada Porque eles podem Já te calçar nesse lugar Toca a viagem Fica frio Eles não anunciaram O assalto até aqui Beleza Toca até o primeiro ponto Onde tu vê Que tem muvuca de pessoas Para o carro Puxa o freio de mão E dá aquela de louco Já desce Abre a tampa Na corrida Só que tu tem que fazer isso Num nanosegundo Não pode ficar esperando O que que tu vai fazer Pá Ferveu de novo Essa porra do caralho Desse carro E tá Já pega o telefone Liga Xinga Diz que o carro é alugado Pá 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 Encerra a corrida por ali Certo Eu ensinei isso detalhadamente Em outros vídeos Não quero alongar esse Porque esse já está longo Tá Daí vocês vão lá E olham os outros vídeos Mas essa é a manha Mais fácil De tu te livrar do assalto Isso se Do ponto que tu embarcou Se escanalha Até o ponto Que tu conseguiu Chegar num ponto De muvuca de pessoas Eles não te anunciaram Assalto Porque se eles te anunciaram Assalto meu amigo Só desejo pra ti sorte Porque agora tu tá na mão Do satanás E tá na mão mesmo Tá na mão de bandido Vagabundo Olha aí Não mataram Senhor de idade Com tiro na cabeça Esse vagabundo não tem arrego Então tu vai ter que começar Agora Pensar no seguinte A Uber Prioriza Vamos ser honestos aqui Eu passo a mão E mamãe Uber Mamãe Uber Só que eu tô pelo correto Aqui tá Tô cagando Pelo que penso Deixo de pensar Eu não montei o canal Aqui pra agradar ninguém Pra querer A aprovação das pessoas Montei o canal Pra ajudar pessoas Que não estão conseguindo ver Com a mesma visão Que eu via E com isso Hoje eu consigo ainda Ganhar meu dinheiro E sustentar minha família Então Eu tenho que fazer Um trabalho bem feito E tenho que mostrar pra vocês A verdade O canal não foge da verdade Doa quem doer E vai se fuder Quem não tá gostando Muito bem A questão é a seguinte A Uber Tá pouco se fudendo Com o motorista Se tu pegar Eu se eu pegar Se eu pegar Um colega meu foi cortado Faz uns dias agora Da plataforma Porque Eu até fiz um vídeo Já sobre isso Porque teve um acúmulo Diz ele Que pediu uma satisfação E o Uber Diz que teve um acúmulo Ao longo de mais de um ano E meio Quase dois anos Que ele tinha de plataforma De reclamações Ele disse que deixava Muito passageiro a pé Que fazia muita situação Desse tipo Não gostou Ele fazia descer Meio que na porrada Isso foi juntando Ele tinha nota super alta Ele era do clube Seis estrela E tudo mais Eu já relatei outro vídeo Mesmo assim A Uber não deu arrego pra ele A Uber prioriza o passageiro Porque o passageiro Quem dá dinheiro O motorista Leva o dinheiro E motorista Nós somos um bando De morto de fome Num país falido Então a Uber Não tá preocupada com a gente Se tu pegar Tu parou teu carro aqui Entrou Veio uma menina No meu caso Vou falar do meu caso O que eu faria Vim aqui Tô chegando Tô chegando pra pegar Aqui Ali A Ana Cláudia A Flávia Seja lá o nome De moça que for E aí Quando eu dou Vejo ela Sozinha Porque se ela tiver Com carinha de vagabundo Eu não vou pegar Aí vi ela Tô parando o carro Quando eu tô parando o carro O primeiro procedimento Que eu faço É olhar em todos os espelhos Desse carro aqui Olha nos três espelhos O tempo todo O tempo todo Porque eu tenho visão De tudo o que acontece Atrás do meu carro Se eu vi Que algum outro elemento Estranho Botou a mão Ali nas portas De maneira Que eu não vá conseguir Sair de dentro do carro Alguma coisa E arranco E deixo ela E não tô nem aí O que vale aqui É a minha vida É a minha Pensa no colega Que agora tá morto Aí ó Há uma semana Três dias Quatro dias A família tá lá chorando Se desse essa opção Pra ele de arrancar O carro com o passageiro E ser retalhado Pela Uber E tá vivo Qual ele ia Ele ia querer A opção de estar vivo Ou de agradar a Uber É isso que eu tô falando Pra vocês A Uber Quer que tu vá lá E faça o trabalho Se tu vai morrer O problema é teu Tu é um profissional liberal Uber fala isso pra ti Quando tu tem problemas Grandes né No aplicativo Tu é um profissional liberal E tu fez Tu assinou o contrato lá E é Por tua conta e risco Gurizada Vocês tem que entender Que nós estamos sozinhos Não tem ninguém Além de ti Que tá vendo esse vídeo Dirigindo teu carro Tu não tem mais ninguém Pra te ajudar Tu não tem Uber Tu não tem um sistema De segurança pública Hoje que funcione Tu não tem um governante Que preste Tu não tem nada Se tu não entrar aqui No meu canal E pegar umas ideias Pelas quais tu possa Absorver Colocar no teu sistema De trabalho Pra salvar tua vida Tu tá fudido Tá na mão de vagabundo E aí Muito bem Então pra fazer um resumão Aqui um resumo da ópera A gente fica entre a cruz e a espada Porque se tu pegar E der no meio De cada passageiro Que tu considere Que seja um risco E fizer ele descer do carro Tu corre o risco De perder o teu emprego Com a Uber Por causa que ele vai reclamar Porque nem todos serão assaltos Muitos vão reclamar de ti E o que vai acontecer A Uber vai te mandar embora É um fato Isso é uma verdade Mas aí que tá O que é melhor Aí é uma pergunta Que tu tem que fazer pra ti mesmo É melhor tu estar vivo E ter a chance E a oportunidade De arrumar o teu emprego Ou é melhor tu baixar a cabeça Aceitar tudo E só trabalhar com a sorte E talvez termine morto Eu não sei Eu não sei Eu pra mim Graças a Deus Hoje Tem outros aplicativos Eu já tenho outras formas De ganhar dinheiro E não sou mais Tão conivente Quanto eu era Quando eu entrei Eu entendo muito bem Um motorista novato Iniciante Que entra hoje Na plataforma Ele se submete A extremamente tudo Que os aplicativos Vão impõem Principalmente a Uber Porque o Cabify tem um grupo Mais seleto De passageiros A Pop Tu consegue direcionar ali Pra trabalhar só com cartão É impressionante Os passageiros da Pop São os melhores que tem no cartão Nunca trabalhei com passageiro melhor Tu trabalha com 90% dos passageiros No cartão da Pop É só mulher E é só bairro bom Tu te posicionou em bairro bom Agora vamos falar sobre A maldita plaquinha Tá Não concordo Acho um absurdo Isso aí Mas não sou eu Quem faço as leis O dia que eu fosse Um parlamentar Alguma coisa assim Eu posso dar minha opinião E tentar mudar alguma coisa Por enquanto Eu sou um relis mortal Que não posso mudar nada Então vamos tentar achar Uma solução pra esse problema E qual é a solução? Meus amigos Que tão trabalhando com plaquinha E ficaram vulneráveis A essa situação O que que eu indico pra vocês? Não peguem vagabundo Não peguem Olha meus vídeos de vagabundo Pra poder ter uma concepção Um preconceito já Montar alguma coisa na cabeça Pra não pegar vadio Não pega vadio Deixa a pé E foda-se Deixa reclamar O segundo ponto é o seguinte Onde é que a plaquinha dá problema? Ela dá problema Quando tu pega um passageiro Numa área nobre Digamos lá Tu pegou uma tiazinha Na área nobre Que trabalha lá Humilde E quer ir pra casa Aí tu vai entrar Dentro de uma comunidade pobre Uma comunidade carente Que talvez o crime impere lá Aí quando tu entra Os mano olham E olha ali ó Um otário da Uber Do aplicativo ali ó Vão meter ele quando ele sair Isso aí tem muito aqui Em Porto Alegre Em vários bairros Que eu conheço Tu vai ter que aprender a dizer não Tu vai ter que aprender a dizer Pra tiazinha Senhora Senhora me desculpa Mas o máximo que eu posso ir É até aqui Quando tu visualizar Com os teus olhos Que aquele local Te dá Te coloca em risco Tu tem que pensar Meu amigo O que é melhor A tua vida Ou teu emprego Infelizmente a Uber Nos coloca Nos coloca numa posição Que se tu falar assim ó Por exemplo Tu larga a tiazinha Já vou adiantar pra vocês Nem perder o tempo de vocês Mas podem tentar se quiser Pegou a tiazinha Aí tu chegou na comunidade Pobre Perigosa Tu sabe que ali é de risco Tu sabe que um amigo já morreu Ali já foi assaltado Aí tu chega e larga ela Que nem eu já fiz várias vezes Aqui na rua Senhora Infelizmente aqui é o máximo Que eu posso ir Que meu carro é locado Eu não posso entrar Em regiões de risco Ah mas bababá Não sei o que Tu já sabe que ela vai reclamar de ti Aí tu vai deixá-la ali Porque tu não quer correr risco Tá Tu já sabe que tu tá com uma placa Dizendo que tu é motor de aplicativo Quando tu sai Os caras vão te meter uma arma Aqui no vidro Vão te roubar celular e dinheiro No mínimo Aí tu vai pegar Vai deixá-la aqui Ela vai abrir uma reclamação contra ti Tu vai correr E vai parar E vai fazer um Lá Um relato Dizendo que o local Era de risco Tu vai contar a verdade Essa Tu tem que ser honesto Aí tu vai lá Mamãe Uber O local era de risco Eu não quis correr risco E tal E peguei e decidi Deixar ela na entrada Da comunidade Pra não virar estatística E tal Papapá Aquele negócio todo A Uber vai te mandar Uma mensagem bonita Lá Não Tudo bem Tu fez o certo A Uber aperta um botão E bota na lixeira A tua mensagem Tá cagando pra ti Porque o que vale Que vai ficar arquivado E que vai mexer Com o teu histórico É A mensagem que a titia mandou Dizendo que tu não quis Levar ela na casa dela Porque tu era Preconceituoso Porque não sei o que Só porque ela era pobre Que morava numa casa ruim Numa casinha pobre Numa rua pobre Porque era um tudo honesto Trabalhador Que não sei o que Aquela história bonita A Uber O que vale É a história do passageiro Então Meus amigos Infelizmente Este trabalho Não Prioriza O motorista Este trabalho Por aplicativo Principalmente com a Uber Não Prioriza Não Não dá espaço Para motorista Motorista É descartável Eu já Eu tava notando Que toda vez Que morre Friso de novo Quando tem que Parabenizar a Uber Por alguma coisa Eu parabenizo Eu boto um prato De comida Hoje Na minha casa Graças Aos meus braços Ao meu trabalho Mas porque a Uber Veio para o Brasil E colocou Este sistema de trabalho Sou muito grato Não quero cuspir No prato Que como Só que Nessa parte Eu acho assim Que a Uber É muito cruel Toda vez Que um motorista É assassinado A primeira coisa Que a Uber Diz É que ele não Trabalhava Pelo aplicativo Nunca ninguém Trabalhou pelo aplicativo Porra Porra Daí fica muito estranho A Uber sempre diz Que tá disposta A A Que vai ajudar A lei Em tudo que precisar E tal Mas nunca O cidadão Estava trabalhando Né Não sabemos Eu não tô aqui Pra acusar Talvez não esteja Trabalhando mesmo Não tava Não sei Não sei de nada Mal sei da minha vida Só que eu acho Muito estranho Nunca nenhum Motorista Tá trabalhando Pelo aplicativo Quando é morto Né E pode não tá Tem uma Lógica nisso Porque se tu vai lá Larga o vagabundo Dentro da comunidade Perdão Perdão Vamos voltar Se tu larga o passageiro Dentro da comunidade Quando tu está saindo Tu é assaltado Tu não tava Trabalhando pelo aplicativo Tem razão nisso Porque daí lá Pelo sistema cronológico Que tu morreu Tu vai ter morrido Lá meia noite Mas a tua última corrida Foi às seis da tarde Porque tu ficou horas Tu ficou seis horas Na mão do vagabundo Então tu não tava Trabalhando pelo aplicativo E até mesmo Os vagabundos Sabem disso Que a primeira coisa Quando eles entram no carro Eles pedem pra encerrar a corrida Pra quê? Pra não Aquela corrida não ser rastreada E não Depois Não ficar mais fácil De identificar eles Então olha Eu não sei nem o que dizer Pra vocês Eu só sei assim Siga os passos Que eu falo Em questões de segurança Não entre em comunidade Pra pegar Pessoas Passageiras Ah mas e como é que eles vão ficar A inclusão social A inclusão social Que os políticos falam Diz pra eles pegarem Aquele monte de carro Que eles tem lá Que eles vão E levam Levam as putas Aí levam as guriazinhas De 14, 15 anos Que são os pedófilos Pra lá e pra cá E pagam Que são nossas filhas Filha do sistema Pega aqueles carros lá E vão fazer a inclusão social Não com o meu carro Não vem fuder com o meu pau Com o meu pau Não vão fuder Negativa Não vou pra vala Não vou lá pra um saco preto Pra tá agradando o político Com esse papinho de inclusão social Peguei uma ali Recebi uma chamada Dentro da comunidade Eu cancelo E deu Deixa pro novato Aquele que não quer se instruir Não quer ver vídeo Não quer saber de nada Que já sabe tudo Infelizmente ele vai pagar o preço Eu não vou pagar o preço Não vou porque eu me instruí Eu quis aprender Eu quis saber Então pra ti que tá vendo esse vídeo Tu também quer saber Também quer se instruir Então tu tá trabalhando com plaquinha Foi levar Resumindo tudo Foi levar o passageiro Chamaram aí pra ir buscar um passageiro Na comunidade Não pega Meu amigo Tu tem que ter bairros nobres Pra trabalhar aí na tua cidade É impossível não ter um bairro nobre Pra trabalhar Ah mas não tem Então não trabalha mais com aplicativo Ah mas tem Mas é fraco Vai pra outra cidade Eu me mudaria Se a minha cidade fosse fraca E aí por exemplo Eu moro em Porto Alegre Porto Alegre fosse fraco E Florianópolis fosse bom Eu ia lá e trabalhava Seis dias por semana E vinha um dia pra casa Eu quero ir pra onde tá o dinheiro Agora eu não quero tá dentro Ah mas Porto Alegre é ruim Mas tu trabalhar na comunidade Correndo o risco de ser Assaltado todo dia É bom Eu não vou ir Não vou Quero trabalhar em lugares bons Tá Então Foi chamado Pra ir buscar um passageiro Dentro da comunidade Não vai Vai trabalhar em áreas nobres Agora Foi chamado Tá levando um passageiro Pra dentro da comunidade Diz pro passageiro Não Posso entrar Corro risco Ainda mais com uma placa De identificação Que nem tem na porta Do meu carro Estamos correndo risco Ah mas eu vou te denunciar Pra Uber Senhora Senhora faz o que a senhora quiser Não posso fazer nada Aí é uma situação Que eu vou ter que deixar Pra vocês escolher Porque eu sei que é difícil E é duro Já tive nessa situação Eu já tive em situação Essa dúvida Que vocês vão ficar E pensar assim ó Muitos já morreram Por essa dúvida Chegar e pensar Bah mas se eu cancelar A viagem aqui Essa pessoa vai me Vai me Reportar pra Uber E a Uber vai me mandar embora E como é que eu vou Sustentar meus filhos Tô com minha família Praticamente passando fome Já tive essa dúvida Eu já cheguei a chorar Dentro do carro Com o passageiro Do meu lado Passageiro do meu lado Me humilhando E correu a lágrima Assim onde pingar No meu peito Graças a Deus Hoje não acontece isso Não tô nem aí Com o passageiro mais Por causa que eu aprendi A trabalhar E eu sei pegar Exatamente o passageiro bom Que não vai fazer isso comigo Antes eu não sabia Eu pegava Eu pegava aquele pé de chinelo Maloqueiro pobre de raiz Que me humilhava Quando tu aprende a trabalhar E trabalha em bairros bons Isso não acontece mais contigo É impressionante Mas enfim Eu sei o que vocês vão passar E o que estão passando Quando vão ter que fazer Essa escolha de Ou bota o passageiro Pra fora do carro Com educação Logicamente explicando pra ele Ou Vocês vão correr o risco De perder o emprego De vocês Né Eu me lembrei agora Enquanto falava pra vocês Uma vez eu fiz isso Era uma área que No morro aqui em Porto Alegre Eu tava com um passageiro Ele tava Muito cheio De compras e tal E ele pediu pra subir A lombra Eu já tinha entrado ali Dava muito tiroteito Passava os carros Os caras atiravam no carro Era uma merda Era um lugar muito ruim Eu falei pra ele Cara não posso subir essa rua Ele não Mas porque ó Porque eu já subi Já tive problema Já não vou subir Ah mas eu vou te denunciar Pra Uber Então porque que eu não vou te pagar Eu me irritei com isso louco E tu não vai me pagar Ah não vou te pagar Bah me ferveu sangue Eu já engatei a primeira Então tu vai voltar comigo Pro ponto onde eu te peguei Não indico isso pra ninguém Tá Uber corta se fizer isso Mas não me cortou na época Peguei Engatei o carro E desci o morro com ele Ele onde é que tu vai Vou te levar Tu não vai me pagar né Vou te levar lá pra onde Eu te peguei Então tu pega outro Uber Bah era uma merda Uma viagem de uns 7, 8 quilômetros Quando eu desci Um pouco Ele tá meu Tá me deixa aqui Não sei o que Que eu vou pegar um táxi Não sei o que E não me pagou Eu desci assim Atirei as coisas dele Na calçada Peguei Relatei pra Uber Ó o negócio é o seguinte Não pude levar o passageiro Porque era uma área de Muita incidência De crime e tal E eles atiram no carro Tive que deixar o passageiro Uma esquina antes E o passageiro não gostou muito da ideia Tá Tchau PT salva dações Ah Uber mandou uma Uma resposta pra mim Bem bonita Não tá tudo bem Isso aqui Uns minutos depois Ah o passageiro Disse que não é bem assim É história E papapá Se tu continuar fazendo O que tu tá fazendo Na incidência né Dessa Desse tipo de atitude Nós vamos te cortar Da plataforma Ou seja Sempre prevalece o que o passageiro fala Se o ladrão te assaltar agora E mandar uma reclamação O ladrão caralho O ladrão eu tô falando É uma verdade Pode fazer esse teste Simula aí vocês dois Aí dois amigos E um simula que assaltou o outro O ladrão Tu vai lá e diz que o passageiro X te assaltou Um minuto depois O passageiro X vai lá E diz que é mentira Que não te assaltou mesmo Tu com um boletim de ocorrência E tudo mais Tu vai levar Tu vai ser repreendido Pela plataforma Se tu não for expulso por ela Porque parece que não pode Fazer boletim de ocorrência Não sei o que Se tu fizer boletim de ocorrência Quando o passageiro fudeu Não importa se ele te Te meteu uma faca no teu coração Te deu três facadas Tu tá fora da plataforma Então É uma situação Que se tu não aprender A trabalhar numa área nobre Onde tu não pega esses demônios Tu não vai conseguir trabalhar Tu vai ter vários problemas Se não for a plataforma Te infernizando Pra te pegar a palma de raiz Vai ser maloqueiro Querendo te assaltar E te fuder tua vida Gurizada Espero ter ajudado Vocês vão lá Vão vasculhando os vídeos Tentando se ajudar E pegar as melhores informações possíveis Tem outros canais bons Por aí também Pra pegar informações Pra tentar achar A melhor maneira De trabalhar possível Pra evitar esse tipo De situação Tá gurizada Espero ter ajudado Eu desejo pra vocês Que vocês se cuidem muito É foda né Saber que um pai de família Mais uma vez Perdeu a vida Na mão dos bandidos Desse E provavelmente Foi torturado Psicologicamente Que seja Ou fisicamente Por horas Na mão dos diabos Desse Eu não gosto nem de pensar Eu vi as fotos Parece que dois foram presos Eu vi as fotos E tiraram foto deles Na delegacia Presos E um tacinho Encarando Ainda Meu Deus do céu Eu perco a minha vida Perco a minha liberdade Mas eu dou um jeito De entrar naquela delegacia Se é um filho meu E eu encho O peito Daquele diabo De tiro No meu tempo Vamos alugar esse vídeo No meu tempo Eu tinha um Vizinho lá Que ele Ele roubava uns carros E tal né E eu vi uma história Depois dele Já mais velho Ele contou Tempo que a polícia Podia pegar um vagabundo E cagar a pau Vagabundo Que não tinha essa porra De um monte De direitos autorais Não né Direitos humanos E tudo mais Esse monte de câmera Filmando A polícia civil Chegava Tinha até uma Uma piada Que dizia né Que lá Que Eles estavam procurando Um coelho E tal E a polícia civil Chegar Pegava um porco espinho Entrava no mato E voltava com o porco espinho E apresentava Tá aqui o coelho pessoal Quem buscava Era a polícia civil Interpol E não sei qual era A outra polícia KGB Pra ir buscar no mato Pra ver quem buscava Mais rápido O coelho né E aí os caras Da interpol Demoraram duas horas Os caras da KGB Três horas E os policiais civis Demoraram dois minutos Vieram com o porco espinho Debaixo do braço E aí os caras lá Que estavam avaliando Tá cadê o coelho Tá aqui Ué mas como Daí eles Confessa Confessa E o porco espinho Eu sou o coelhinho Eu sou o coelhinho Então no meu tempo Quando eu era guri A polícia civil E até a polícia militar Cagava a pau O vagabundo Prendia o vagabundo E tudo dava certo Hoje não Hoje tá essa putaria E aí que não pode fazer nada E o cara Um bosta daqueles ali Pega e encarou ainda Provavelmente o policial Assim pra tirar foto E o policial Não pode fazer nada Eu gostaria de ser policial Eu gostaria de perder Meu emprego De entrar naquela cela ali Quebrar as duas pernas dele Os dois fêmur Ah de preferência Arrancar os pés dele Com o facão Diabo Mas infelizmente Não podemos né Não podemos Porque tem essa putaria Ah eu tava contando História do meu vizinho Pra vocês Aí meu vizinho Uma vez contando Pra nós lá né Depois já De uma seridade Eu acho que na década De 80 Isso aí ele roubava Uns carrinhos E aí a polícia civil Pegou ele E disse que Deu uns afogamentos nele né Tá afogando ele Assim num barrilzão D'água E aí disse que Afogava ele assim Quando ele voltava Opala 74 Brasília 78 Fuca 80 E assim foi Ele confessou Um monte de veículos Que ele tinha roubado Era uma forma boa De fazer confessar Hoje pra te fazer Esses merda confessar É impossível Porque ele tem 2, 3 advogados Pago pelo teu dinheiro Vou te contar Uma outra história Quando eu morava Numa região de praia Eu tive um amigo Que ele já morreu Num acidente E ele foi se envolver Com outro parceiro Nossa coisa lá De moleque Eles tinham Uns 16, 17 anos Eles nem eram Maior de idade E eles foram lá Assaltar A casa De um morador O outro Que não era meu amigo Que era meio bandidinho Tinha ido daqui De Porto Alegre Morar lá na praia Tava morando Há um mês Tava cuidando De um restaurante Lá De um senhor Da região Que morava Há muitos anos Aí Ele chegou Pro meu amigo E disse Ah o fulano Vai viajar Vamos meter A casa dele Que eu sei Que tem umas correntes De ouro Vou resumir Pra vocês Pegaram E foram lá O meu amigo Junto Eu já não morava Mais lá Já morava Aqui Já tinha vindo Embora Pegaram Roubaram a casa Do lado Do senhor E tal E eles passaram Com um saco De linhagem Igual Papai Noel Na frente do colégio E começaram a vender As coisas Na frente do colégio Coisa de moleque Chegando lá Isso tudo foi contado Pelo meu amigo Depois que ele Se desvencilhou disso Eu encontrei com ele Dois anos depois Depois do terceiro ano Ele morreu Morreu lá no Paraná Num acidente Aí ele me contando Que daí Deu uma hora Uma hora só A polícia civil Eles estavam no hotel Num hotel lá Que esse rapaz Que planejou o assalto Morava dentro De um quartinho de hotel A polícia civil Entrou e pegou eles E cagou eles a pau Foi uma noite de pauleira Uma noite Daí ele me contando Que ele está Na delegacia lá Da praia E ele tinha que botar Língua em dois fios Que saia da tomada E levar choque Daí ele dizia Tá, vai ali Leva um choque agora Bota a língua Não, não Bota a língua ali Filha da puta E ele Ah E tal Daí eu fiquei meio que assim Depois choque no saco E depois afogamento Na privada Vai se fuder Isso que é tortura de verdade Isso aí sim Que tá correto Tá Aí muito bem Aí o que que aconteceu Só que eles venderam Um rádio Com outro amigo meu Que não sabia de nada Quando eles estavam passando Vendendo as coisas Eles venderam um rádio Aí o que que aconteceu Eu encontrei anos depois Esse meu amigo Paulinho Aí o Paulinho contando Cara Eu fui lá É A polícia civil Foi na minha casa Me buscar Pra mim ir lá depor E eu cheguei E o nosso bruxo Tava dentro da delegacia Isso era inverno Não tinha uma alma na rua Era uma época Que não tinha mil morador Na praia Diz que esse meu brother Gritava Gritava lá dentro Diz que ele foi entrar Na delegacia E o meu brother Tava lá dentro Né E diz que dava aquilo assim Não, 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 não Pelo amor de Deus Não, não Ai Um griteiro Um griteiro Diz que foi uma noite inteira De tortura Isso Daí foi comprovado Que era uma verdade Aí esse meu amigo Que foi preso Ele não mentia Ele não era um cara mentiroso Ele me contou tudo Com lágrimas nos olhos Ele depois Entrou até pra igreja E se sumiu Terminou morrendo No Paraná no acidente Ele foi embora Da praia lá Porque os pais dele Eram tudo gente boa Ele caiu Errou Errou uma vez Eu não tô aqui pra julgar Tô aqui pra contar a história Pra vocês E aí Ele me contando Que no primeiro dia Sofreram uma tortura De uma noite toda E no outro dia Diz que já é de manhã Eles sofreram muita tortura Ele e o outro E estão sentados Na frente da Da escrivaninha Do delegado Do inspetor Diz que entrou Um policial civil Assim às seis da manhã Eles já estão dormindo De tanto pau que tomaram Diz que o cara Pegou Abriu as mãos Deu-lhe um telefone Um tapão Nas orelhas do outro O outro caiu durinho pro lado Pegaram ele Arrastaram ele até o chuveiro Fizeram ele acordar Tá Daí liberaram eles de manhã Aí se for pra casa Ele diz que tá na casa Da avó dele Lá Mais escondidinho Quietinho Todo dolorido Civil foi lá Dez da noite Pegou ele Ele olhou Tinha outra viatura Com o amigo dele dentro Aí Com Com parça Do crime Aí Diz que ó Vocês vão ter que contar Onde é que tá a correntinha Queria uma correntinha de ouro Lá que não apareceu Conversa aí comigo Ele ia dando Tá aí na casa Tá aí na casa tal O que que tu roubou Um ventilador Dava o ventilador dele Ele nem tinha participado de nada Aceitou tudo Tudo Aí no outro dia né Como eu tava contando Ele For lá Ele tá na casa da avó dele Tava quietinho Depois de uma noite de pau Voltaram lá E pegaram ele Daí que Levaram eles Pra um mato Que tem no Capivari Pra quem conhece Aqui em Palmares Né Uma estrada de chão No inverno Não passa ninguém Fica dez horas Sem passar uma pessoa Um carro Levaram eles pra lá Um Cada ladrão Tinha um carro né E aí E o A vítima Que tinha sido a casa Tinha sido assaltada Tava junto E aí a vítima falou Cara Aquela correntinha Da minha filha Eu quero só a correntinha O resto Tudo eles já tinham devolvido E eles não achavam a correntinha Eles tinham perdido a correntinha Alguma coisa assim Não me lembro Qual é que era a história Aí Eles não confessaram Daí diz que pegaram O outro O colega Que tava na outra viatura Abriram o porta-mala Pegaram uma pá E tá a ver então Levaram ele Fizeram ele cavar um buraco Tá confesso Não vamos confessar E o meu colega Aqui na viatura Aqui Com o A vítima do assalto Quando venderam um tiro Pá E aí ele se agarrou Na vítima E eles vão me matar Eles vão me matar Pra vítima né Não deixa eles me matar Eu te dou o dinheiro Da correntinha Tudo Na verdade era tudo Uma simulação né Corizada Era uma simulação Pra forçar eles A entender que eles iam morrer Né E Mas não Mas deu tudo certo Corizada deu tudo certo Mas confessar todos os crimes Que tinham sido feitos Nos últimos 10 15 anos Foi tudo solucionado Ficou tudo numa boa Época em que o bandido Não fazia isso De fazer Carinha Pra tirar Selfizinha Na delegacia Bandido Bandido tomava a pau Bandido apanhava E respeitava A polícia militar E a polícia civil Hoje bandido Não respeita ninguém E vem a mãe dele lá Aquela gorda Nojenta Com o celular na mão Filmando e tudo E eu vou te denunciar Pros direitos humanos E fode com todo o processo Então nós estamos Tudo fodido Por causa da Porra Da política Que tá nos fodendo Com essas leis de merda Felizados Espero ter ajudado E até o próximo vídeo Legendas por TIAGO ANDERSON